Com mais de 97% de ocupação em seus leitos de UTI, Santa Catarina começa a transferir nesta terça-feira pacientes com Covid-19 para o Espírito Santo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até 16 pacientes de Chapecó, no oeste catarinense, devem ser transferidos para uma unidade de saúde na Grande Vitória. Aviões do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros e de uma empresa terceirizada farão o transporte dos pacientes. Essa é a primeira vez desde o início da pandemia que Santa Catarina tem que transferir pacientes para outros estados. Nesta terça-feira, duas regiões catarinenses atingiram lotação máxima em seus leitos de UTI. As outras têm lotação acima dos 90%. No Espírito Santo, 75% dos leitos estão ocupados. Em janeiro, o estado já havia recebido 36 pacientes com Covid-19 transferidos do Amazonas. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. Mortes por Covid-19 no Brasil crescem 11%, enquanto taxa no mundo recua 6%. Em São Paulo, o governo do estado estuda a fase vermelha para tentar frear o vírus. Medida é tentativa para evitar a adoção de lockdown. No Rio Grande do Sul, o Hospital Moinhos de Vento aluga contêiner refrigerado para colocar mortos pela Covid-19 em Porto Alegre. Em Brasília, governadores se reúnem com o presidente da Câmara dos Deputados para pressionar o presidente Bolsonaro no pior momento da pandemia. Assuntos para o médico imunologista Jorge Calil e para a jornalista Patrícia Campos Melo. A gente espera você aqui no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Até já.